Ok, ok Satoru Goji foi selado Ei, oh, ai, ah, ai, ah Pega a visão como é que funciona, oh Fui convocado pra Fui convocado pra matar a Yuji Tadori Essa é minha nova missão Se eu sou carrasco, saiba que você morre hoje Achei sua localização Você foi bem treinado, ótimo trabalho O Goji ensinou bem, por isso você ainda tenta Tá sentindo frio na barriga e tu calma Minha mina é meio ciúme Quero ser até habilidoso, mas de frente A mim ser cão Até te achei talentoso, mas o Goji aqui é malo Eu não te mato e entenda Que eu precisava fingir Afinal você é importante pra quem? Importa pra mim Eu não deixarei o sensei matar seu amigo outra vez Vai, 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 parte o coração dela Então quem já cão, matarei Isso faz parte, agora é uma novidade Um jogador de classe especial Acaba de entrar no jogo da base Fala mal do suado, se eu falo cê trava Fica parada, arrecada, presente A fome foi saciada, a contagem é cronometrada Cinco minutos de luta, remassa com os oficientes Talvez você sente, mas não sendo diferente Todos querem acabar com seus tiros de suporte Que sobreviva mais forte Mais forte, mais forte Tô copiando tudo Tudo Quem foi, quem foi que falou? Falou! Quem que falou? Falou! Que Yuta não caia, se torna o Gojo Se perguntarem quem obede ser o mais forte Fala que o Yuta escumiu Se perguntarem do cara que enganava a morte Fala que você já escumiu Faleiro que mato pode levantar Mas não, levanta não, não, não Fude pra quebrar dessa regra Porque Yuta é a sessão, sessão Tá acabando, mata mais um mato Mas eu mato, eu mato, yeah Viu nessa cumprida no seu ato No seu ato, yeah Quem já, quem já, quem já Quem já que eu vou exagotar Focou na broca, põe sagu Cê tá no domínio Cada saque de um espada eu consigo usar Tecnega de vencer os que eu já vi lutar Essa aqui te lembra algo me falar D-d-d-d-dismantela Um naranjo que deslizaram o braço desse poder Pois eu não esperava Nos desforçamos e queinamos Por atrapassar Temos quem para de empecer e joga nem por P-p-p pelo c-sei Aceito porque eu estar no limite e o e-cora monstruo Lindo-lindo irei Roubar até que irei casbo que já cruzar Nunca podo c-sei pelo Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da E eu vou ganhar Viu que tudo vai dependa disso e eu sei Lembro que a nossa conversa c-sei Você não vai vir arrumando você Por esse caminho eu trampirei Suco no ori bem, ori bem Vantosta de quem quase te matou Tá preparado vamos mais uma vez Espalhando Amo, Amo Tô copiando tudo, tudo Quem foi, quem foi que falou Falou, quem que falou, falou Que o Yuta nunca ia se tornar o gojo Se perguntarem quem obedeceram, mas só Fala que o Yuta sumiu Se perguntarem do cara que enganava a morte Fala que você já sumiu Falando que o moto pode levantar Mas não, levanta não, não, não Tô de pé quebrado essa regra Porque o Yuta é a sessão, sessão